Salve rapaziada, Yugo na área. Rapaziadinha, então, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Essa semana eu fiquei um pouco enrolado com o trabalho de faculdade e tal, a faculdade pegou muito essa semana, e eu não tava conseguindo dar foco no canal. Realmente tive que parar uma semana de fazer tudo que eu gosto, todos os vídeos, fazer tudo, parar projetos de dublagem, parar tudo, pra eu conseguir me dedicar à minha faculdade, pra eu conseguir, né, terminar os trabalhos todos e deixar tudo certo, pra eu poder trazer conteúdo mais legal pra vocês. Então, rapaziadinha, deixa eu falar. Essa semana agora eu vou tentar trazer quatro videozinhos pra vocês, pra tentar compensar essa semana aí que eu fiquei parado, que eu não consegui trazer conteúdo nenhum. Mas fiquem tranquilos, lembrando que o projeto de dublagem tá sendo feito, tá? Essa semana a gente vai mandar roteiro pra rapaziada, e dia 28, mais tardar, 29, o vídeo tá no canal, tá bom? É isso, família, só queria agradecer realmente todo mundo aí que tem me dado apoio, que tem, né, por mais que eu esteja ainda meio parado, a galera tá sempre me ajudando aí, tá sempre dando apoio, cobrando vídeo. E é isso, tamo junto, família, um abraço, fui!